Hoje a gente vai começar diferente, hoje a gente vai começar pelo rugido, por quê? Vamos falar da nossa nova paixão. Então, solta a vinheta, Paulinha, pra gente já começar o assunto. Vai, rugido do leão! Eu tô preocupado, sabe por quê? Porque eu tô amando essa novela, tô amando essa nova trama do João Manuel Carneiro, né, Mania de Você. E eu tô preocupado, porque tá acontecendo tanta coisa, um mês, depois de um mês e tal, e tá tendo tantas viradas na história, como diz que a audiência não tá muito boa ainda, eu tô preocupado, porque muita gente vai perder o fim da meada, entendeu? Porque tanta coisa que já tá acontecendo, e se as pessoas não estiverem assistindo, todo mundo, essa grande audiência que a gente espera que essa novela tenha, aquela repente, assim, né, então eu acho que as pessoas vão pegá-la já, a história toda, já tudo engatilhado, né, então é complicado, tô muito, muito preocupado com isso. Quem não estiver assistindo ainda, assista a partir de hoje, porque já aconteceu tanta coisa nesse três primeiros capítulos, e acho que levaria uma novela de outro autor aí, entendeu? E o João Manuel, ele vai dando viradas, viradas, né, e eu tô com uma desconfiança. Depois você, não sei se eu conto agora, mas eu tô achando que essa novela vai ter um final diferente de tudo que a gente já viu. Você tá, eu já sei o que você tá achando. Vamos ver se a gente tá pensando a mesma coisa. Você tá achando que a Viola e a Luma vão ficar juntas? Isso. Tive essa sensação ontem. Também sentiu. Porque, assim, eles são meio, é manco, assim, entendeu? E eu acho que, eu acho que uma hora vai, elas vão perceber e vão ver que elas é que são melhores. Entendeu? E acho que tem tudo a ver com tudo que a gente tá vivendo no mundo hoje. Então, eu fiquei com essa sensação ontem. Porque elas têm uma afinidade, as duas, né, uma coisa tão perfeita, tão bonita. Claro que elas vão brigar, aí no meio da novela, vai ter alguma coisa, né? Mas é muito a cara do João Emanuel Carneiro, primeiro isso, né? E, segundo, que tá pintando, tá pintando. Eu fico com essa sensação ontem. Agora, é tanta coisa que tá rolando, gente, são tantos detalhes, né? Porque a gente cantei, nossa, ele não sabe que o outro é pai dele, né? Ele ainda não sabe, né? Ela não sabe que ela... Ele não é pai dela, né? É um monte de coisa assim que tá acontecendo. E pra quem não tá subindo desde o comecinho... Eu acho que a Globo devia fazer um sábado, assim, com resumão. Pra quem ainda não pegou a novela, né? Ou então, um outro horário, sei lá. Mas eu acho... A novela tá maravilhosa, gente. Muito bem dirigida, muito bonita, muito colorida. E, ao mesmo tempo, cheia de intrigas, né? Acho bárbaro. Eu achei, Leão, que focaram muito nos protagonistas nesses primeiros dois capítulos. E aí, eu tive a sensação, e acho que isso aconteceu mesmo, que nós não vimos outros núcleos. Ficou focado só neles. E, às vezes, eu achei também que focou muito na relação do Ruday e da Luma. E aí, achei um pouco maçante. Logo no começo, eu achei estranho, mas depois eu entendi que o Mavia e a Viola ainda não se conheciam. Então, tudo bem. Consegui compreender. Mas o que acontece? Eu achei muito maçante. Mas pra quem não tá acompanhando, vamos explicar, então, já que a gente tem essa foto aí. Que aí fica mais fácil. Aqui, sentado, ó, no meio, a gente tem o Rodrigo Lombardi. O nome do personagem dele é Molina. Ele é o pai da Luma, a Agatha Moreira. Pai, pelo que ela sabe, ele não é pai biológico dela. Atenção para o spoiler. Ele e a Mércia, a personagem da Adriana Esteves, mataram o pai biológico da Luma, interpretado pelo Fábio Assunção, já no primeiro capítulo. Isso aí a gente já conseguiu ver. Nós temos o Rudá e a Luma, né, que são um dos casais da novela. O Rudá é o Nicolas Prat. Eles viveram ali uma paixão, um amor, desde que eles eram crianças. Um amor litoral, assim, amor com cheiro de protetor solar, sabe? E ela foi apaixonada dele pelo pai. O pai mandou ela para a França. Ela voltou para o Brasil depois de quatro anos, né, Leão? Depois de quatro anos para se casar com o Rudá. Mas o Rudá não está muito afim desse casamento, não. Quase formada como chefe, né? A gente chegou de formada como chefe. Acho que o negócio deles era sexo, né? Exatamente. Não era uma coisa muito profunda, né? Aí, aqui, desse lado, a gente tem a Adriana Esteves e o Chai Suede. Eles são, mais uma vez, mãe e filho. E, mais uma vez, numa relação horrorosa. Mais ou menos ali, seguindo a mesma linha de amor de mãe, mas, dessa vez, ele é muito mais distante dele. Ele é um Mavi e ele é um hacker. Ele é um dos grandes vilões da novela. E namora com a Viola. E, até aí, todo mundo já compreendeu. O que vai acontecer? Vocês estão vendo esses casais aí de trás? Viola, que não é muito afim dele também. Ela tem agradecimento, porque ele salvou a vida dela. Mas, não tem aí uma coisa profunda. E ele é meio grosso com ela, né? Mas, super abusivo, né, Leão? Tóxico. Uó. Enfim, aí a gente vai ter a troca desses casais. A Viola vai ficar com o Rudá e a Luma casa com o Mavi. E aí, tudo começa a dar errado na vida dela. Eliane Jardine e Mariana Chimenez. Não decorei ainda o nome das personagens, me desculpem. A Eliana, ela é... Eliana, ela é sócia do Molina. Ela chegou ontem na novela, junto com a Mariana, o filho, né, da personagem da Eliane e o neto. A Mariana Chimenez tem um caso com o personagem do Alan Souza Lima. E ela está super sensual, uma virilha, né, Leão? Uma casada. É, é. Bom ator. Mas ele também é um bofão, né, Leão? Nossa, bof, gostoso e bom ator. Ele é um querido. E aí, temos aí um resumo. Aquela cena de um, né, Ló? Nossa. Bom, já recebi um spoiler da vida do marido dela na novela. E quem assistiu a novela ontem viu que eles mostraram ali aquela préviazinha do que vai acontecer. Enfim, eu acho que focaram muito nesse... Aliás, uma dúvida. Quem é aquele ator? Eu acho que eu já conheço ele de outro trabalho. Mas não lembro o nome dele. E mesmo a sensação. Não sei quem é. Bom, vamos ver. E é bom ator também. Já mostrou ali que... E é corno, né? Bem corno, né? Aquele que ela sai da cama, arruma o lugarzinho dela ali e vai dar pro outro lá fora, né? Tem preço que andar. Vou descobrir depois o nome do ator. Eu fiquei com essa sensação de que eu já tinha visto ele em algum lugar, Leão. É. Mas tu sei que... Mas, Leão, você acha então que as duas vão ficar juntas no final? Você acha que o João Emanuel Carneiro vai finalmente trazer essa novidade aí pra gente? Eu acho que sim. Eu fiquei com essa sensação. Porque senti uma coisa tão profunda entre as duas que eu não senti nem do Mavi com a outra, nem do Rudá com a outra, né? Então, eu acho que ali vai rolar. Não sei. Uma sensação que eu tive. Pode ser que ele tenha feito até de propósito pra gente pensar isso e depois eu não sei. Eu gostei também da... Como é que é o nome? É coisa delas, né? Enfim. Ó, alguém falou aqui, Leão, que ele fez o padre na novela Amor Perfeito. Será que foi ele? Levi Azaf. Vamos ver se é ele. Vamos descobrir. Ele era o padre Marcelino. Não, não é não. Levi é o menininho. Não, o padre Marcelino era o amante, o Alas Sousa Lima. Ah, tá. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. A gente tá falando porno. Estão falando porno, galera. Vamos descobrir depois o nome do ator. Ele já chegou porno na novela, né, coitado? Tadinho. Não teve nem oportunidade, né, Leão? Ficou difícil. Agora, acho que só vão mostrar novos personagens na próxima fase, Leão. É. Aí, né, vai ter a Thalita Caralta, entra agora, também, e as outras pessoas também. É engraçado, porque você falou uma coisa importante, ficaram muito centrados nos protagonistas. Por que isso? Porque precisava contar a história, né? E foi contando rapidamente a história até chegar nessa idade adulta delas e tal. Então, acho que agora vão começar a entrar os agregados, vamos dizer assim, né? Os coadjuvantes. Tomara, tomara, que eu já não aguento mais ver a cara do algodão. Esse homem suado na minha televisão. Chega, vai tomar uma ducha. É, aquele cabelo queimado de praia, né? Mas tá lindo, hein? Mas tá lindo. Deve ser salgadinho, assim, né? O beijo dele, a pele dele, o beijo do meu salgadinho. É o bof parmesão, né, Leão? O bof parmesão. Antes da gente ir pro superchat, sabe o que eu queria falar? Veja se você observou isso também. Eu achei que o Nicolas mandou muito bem na diferença do olhar do Rudá pra Luma e do Rudá pra Viola. Da primeira vez que ele vê a Viola... Sabe quando você ganha um... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Quando você vê alguma coisa que você fica encantada, é tipo criança indo no parque de diversão pela primeira vez. Pronto. E você vê aquelas luzes... E você começa a ficar curioso e ao mesmo tempo você fica muito feliz e apaixonado por aquela situação. Pra mim, ele fez um olhar de criança no parque, Leão. Porque a novela é muito sobre isso, né? É sobre o que é de verdade no sentimento e o que é de mentira. E aí a gente vê que quando ele olha pra outra, assim, sexo, sexo, sexo. Mas não tinha um olhar bacana pra ela. Aí quando ele vê a Viola, parece que ele tava encantamento mesmo. Assim, é quando a criança quando vê a árvore de Natal, né? Perfeito. Ah, tem aquele olhinho lindo, você brilha, né? Dá aquele sininho e toca no esponho. Aqui é novela, minha filha. A gente é muito noveleira. Já tem até superchat sobre isso. O povo já sai de moto. Tá vendo? Meus moneyers. Meus moneyers de você. Põe na tela aí, por favor, os superchats, Paulinho. Denise Pessa e Ais, linda desde menininha. Obrigada. É, bonitinha mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Ó, Princess Leia, amando a interpretação do Shai e elenco em geral. Perfeito. Ele é muito biruta, né, Leão? O personagem dele, você fica com ódio, mas ele tem um certo carisma. Aquela cena dele cheirando, ele vendo o personagem do Alan Souza Lima com a droga. Falou, ih, até cheirou, a droga deve ser boa. É, não, o texto é muito divertido, assim, também tem um humor moderno, né, uma coisa atual e tal, verdadeira, assim, ao mesmo tempo, né? Eu adoro também. Diferente do que você vê em outras novelas, né? Isso que acho legal. Temos mais. Põe na tela, por favor, Paulinho. Larissa Reis. Tô vendo por cima, mas acho que pode repetir de madrugada. Ah, aí, ó. Pro pessoal rever. É isso que ela tá falando. Pro pessoal rever, entendeu? Aliás, eu fiquei sabendo que eles reprisam a novela das sete de madrugada, e os atores não ganham dobrado. O que? Estou sabendo isso. É, não é verdade. E já é uma denúncia aqui. Por que que não se passa de novo um outro público, né? Se de madrugada é um outro público. Tinha que pagar os atores de novo, né? Verdade. Atenção, Satede. Tem mais, Paulinho? Não, mas pode ter seus atores. Não, Satede já tá ligado ali. Então, vamos agir, vamos agir. Ó. Leão, vamos seguir. Gente, o Marcel Tarnovski falou, pensar que a Iaz podia ser minha filha por causa da idade, me pega muito. Nossa, mas quantos anos você tem, Marcel? Nossa, agora eu até fiquei, ele ficou emocionado. Calma, gente, eu só tenho 30 anos. Será que eu pareço mais nova? Obrigada. Fiquei até, agora eu fico até emocionado. Poxa. Bom, vamos lá. Lembrando. O Google não disse que foi o pai com 14? E aí E aí